Nesse tutorial vamos aprender e entender como funcionam os Paths no Illustrator. Os Paths, ou caminhos, são essenciais para todos aqueles que querem ilustrar bem nesse software. E eles são controlados por âncoras e alças. Para iniciar, eu vou selecionar essa linha com a ferramenta de seleção direta, que fica localizada ao lado esquerdo aqui na barra de ferramentas, resta a seta branca, e então vou selecionar esta linha reta. Notem que após a seleção, aparecem dois quadrados brancos, um em cada extremidade dessa minha linha. Esses quadrados brancos representam as âncoras, então se eu passar o mouse em cima dele, você vê que ele se expande, indicando que ele pode ser selecionado. Vou selecionar e ele fica azul, indicando que ele está selecionado. Pois bem, com minha âncora selecionada eu posso clicar e arrastar, diminuindo o comprimento ou aumentando. Além disso, eu posso clicar e arrastar para cima, para baixo, em qualquer direção, fazendo com que o ângulo dessa linha seja alterado. O mesmo vale para o outro ponto. Eu posso simplesmente clicar e arrastar e defini-lo da forma como eu achar melhor. No caso dessa linha curva abaixo, se eu clicar sobre ela, eu vejo que além das âncoras, eu tenho as alças de controle. As alças de controle, no caso, elas modificam a curvatura dessa linha. Vejam só. A minha âncora vai permanecer parada, enquanto eu clico na alça de controle e modifico a curva. Você pode modificar a direção dela ou a amplitude também. Agora eu tenho a seguinte situação. Tenho duas formas diferentes e ambas com quatro âncoras. Vejam só. Se eu clicar nesse quadrado, eu vejo que nas extremidades ele possui âncoras. Se eu clicar nessas âncoras, eu posso modificar o formato desse quadrado da forma como eu quiser. No entanto, estas âncoras do quadrado não possuem alças. Isto porque são cantos retos a princípio, eles não possuem curvas. Já no caso da circunferência, eu vejo que se eu clicar nela, eu identifico as âncoras. E ao clicar em uma âncora, eu posso visualizar as alças de controle. E diferente daquela linha curva que vimos agora há pouco, temos agora duas alças de controle. Porque a curva continua para os dois lados. Da mesma forma, se eu alterar estas alças de controle, eu modifico o formato da minha circunferência. Se você está iniciando no Illustrator, é bom que você tenha prática e entenda muito bem o funcionamento das âncoras e alças de controle. Isso vai agilizar muito o seu trabalho.